O que é a Bifor? A gente é um mercado organizado para negociação de ações de pequenas e médias empresas e ações tokenizadas. Qual é o tipo de investidor que pode investir através da Bifor? Qualquer investidor pode investir hoje. Como que você vê o mercado do lado do investidor? E também como que a Bifor pode contribuir para facilitar esse processo de investir, negociação? O nosso foco é conseguir manter a jornada do investidor sem criar muitas coisas diferentes, tirar o investidor do ambiente da corretora, por exemplo. Patrícia, do ponto de vista de preço das ações negociadas na Bifor, é a mesma dinâmica da B3 o que muda? A gente se preocupou muito em reduzir, atenuar uma volatilidade que seria uma volatilidade prejudicial. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Talk Invest News. Eu sou o Doni Denútil e esse é o podcast do Invest News sobre negócios. E olha só quem é a nossa convidada de hoje. Patrícia Stille. Com mais de 16 anos de mercado, ela é cofundadora e CEO da Bifor, uma plataforma inovadora para investimentos em ações de empresas de médio e pequeno porte, como a MaisMu. Patrícia Stille, prazer ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Muito prazer. Vai ser muito bom o papo. E para nos acompanhar nessa conversa, temos Leandro Guissoni, professor de business no Brasil, lá no estado da Virgínia, a Universidade da Virgínia. Publicou vários cases por Harvard, consultor de empresa nacional, multinacional. Lê. Como sempre, muito bom ter você aqui também. Obrigado, Doni. Obrigado. Mais um debate aqui super quente, com notícias frescas também, um modelo de negócios novo no Brasil, no sistema financeiro, mercado de capitais. Eu acho que vale a pena também nos acompanharem, porque eu também vou aprender bastante nesse papo aqui e tenho certeza que todo mundo vai também. Obrigado, Patrícia, por ter vindo. É um prazer te conhecer. Obrigada, Leandro. Doni, pelo convite. Vai ser um prazer. Legal. Não, e a gente que já falou tanto aqui de investimentos, é um fronte novo, legal. E vamos entender direito do que se trata. O que é a B4? A B4 é um novo mercado no Brasil, né, gente? A gente é um mercado organizado para negociação de ações de pequenas e médias empresas. E ações tokenizadas. Porque a gente traz aí bastante inovação nessa infraestrutura. Quer dizer o quê? A ação tokenizada. Qual que é a diferença dela para uma ação normal? É que dizer que a gente para fazer todas as rotinas de post-trading, né? Que é você fazer todos aqueles processos que acontecem depois que você compra e vende uma ação para garantir a troca de titularidade. A gente usa DLT em algumas das funções. Ou seja, blockchain. DLT? Distributed Ledger. Blockchain. É blockchain. É sinônimo de blockchain. Gente, quase. Tecnicamente não é exatamente isso. Sim, mas simplificando é por aí. Então vocês são como uma B3 para empresas menores. Uma bolsa de valores de empresas de pequeno e médio porte. A gente não pode ser chamado de bolsa, mas na prática é isso. A gente é um ambiente de negociação de ações. Legal. A B4 tem autorização para negociar outros valores mobiliários além de ações, como dívida, por exemplo. Mas a gente iniciou por ações. É, e eu imagino que vocês também focaram em alguns emissores que não tinham oportunidade de abrir o capital, por exemplo, na B3, ou também precisavam captar mais recursos, queriam também ter uma vitrine, como praticamente o mercado de capital aberto permite. Qual é o segmento de emissores que vocês focam e por quê? A gente tem licença hoje para listar companhias de até 300 milhões de faturamento anual. E esse foco é um foco que não é por acaso. A B4 veio de uma visão de que existe um gap no mercado brasileiro. De um lado, a gente vê aí a B3 operando décadas e décadas no mercado super maduro, empresas que já têm ali uma musculatura para listar, acima de bi de faturamento muitas vezes. E do outro lado, a gente tem um mundo de early stage que desde 2017, eu diria, quando saiu a regulação, a gente começou a ver uma série de plataformas de crowdfunding no Brasil. Hoje, para vocês terem ideia, tem mais de, até o final de 2022, que é o último relatório que saiu da CVM, que é o regulador brasileiro, a gente tem mais de 60 plataformas de crowdfunding. Aí também tem os fundos de venture capital, pessoal que opera com early stage, também os grupos de anjos, investidores. Então, você tem ali um ecossistema que vem crescendo nos últimos anos, vem tendo operação. E aí, no meio do caminho, quando a gente pensa em empresas que já têm uma massa crítica de resultados, já milhões e milhões de faturamento, mas ainda não estão naquele top de B, digamos assim, e aí não precisa ir muito longe, nossa licença é até 300, você não tem alternativa. E mercado de acesso é muito importante para você conseguir desenvolver economia, inclusive, gerar emprego. A gente olhou muito para fora para conseguir se inspirar e montar o projeto da B4. O que existe de bolsa para pequenas empresas ou médias empresas no mundo? SMEs, as small e mid companies lá fora, você tem tanto em Toronto, tem a TSX Ventures, do grupo TMX, que tem a TSX e a TSX Ventures. Inclusive, lá eles têm um DNA muito forte para mining, para a parte de mineração. Tem, inclusive, empresa brasileira que lista lá fora, que são as junior minings que a gente fala. E no caso de Londres, a London Stock Exchange, no Reino Unido, tem a AIM, que é a Alternative Investment Market. E essa, em particular, a gente olhou bastante coisa, estudou bastante como inspiração. Então, a gente para para olhar essas duas bolsas para mercado emergente, elas são focadas em empresas de menor porte. Algumas delas acabam passando para o mercado principal, para onde operam as empresas mais maduras, mais consolidadas. E, ao longo do tempo, essas divisões, esses mercados foram listados ali na década de... foram fundados na década de 90. Várias empresas já passaram por lá. Hoje, tem milhares de empresas listadas. E elas, em termos de resultado, elas trazem números bem relevantes para a economia. Assim, é bem legal. Eu tenho até aqui uns números, já que você está citando. Vamos pegar Londres, por exemplo. Tem lá a Bolsa Principal de Valores de Londres, a London Stock Exchange. Isso. E aí tem esse Alternative Investment Market, mercado de investimento alternativo. Olha que interessante. Mesma coisa, são empresas que não conseguem chegar na Bolsa de Londres, aquele hub europeu e tudo mais, mas conseguem nesse braço de um mercado de crescimento. E olha só os números. No lançamento, em 1995, esse AIM, como fala? A-I-M, A-I-M, como é que ele fala? AIM. AIM. Tinha 10 empresas avaliadas coletivamente em 82 milhões de libras. Agora, as empresas listadas têm uma média de capitalização de 80 milhões por listagem. Então, antes era a soma de todas as empresas e agora é cada empresa. E geraram aí coletivamente 430 mil empregos em 2019, o dado que... Que é o último que a gente pegou. Que tem aí mais recente. Então, é interessante. É um negócio que funciona na Europa, funciona em Tóquio. Foi isso, Tóquio? Você falou ou não? Também tem uma iniciativa no Japão. Mas o que a gente gosta de destacar, assim, que a Bifora, a gente fez todo um trabalho de olhar os mercados lá fora. Então, assim, bolsas tradicionais. Eu acho que os exemplos mais marcantes são a TSX Ventures e a AIM. A Toronto que você falou, né? Não a Tóquio. A Toronto, né, que você falou? A Toronto, é. Se a gente vai para a segunda, para olhar, por exemplo, negociação de mercado privado, você tem algumas iniciativas nos Estados Unidos, porque tem aquele ecossistema pulsante de startups. Então, o Carta começou a fazer solução para negociação secundária, né? Ou seja, negociação de ações mesmo, não é só a oferta pública, né? Que é o tal do IPO, é você ter negociação depois, que é o que a gente chama de negociação secundária. Então, precisou, esse ecossistema lá nos Estados Unidos começou a se desenvolver. Tem a Ford também, tem alguns nomes. E, em terceiro, a gente olhou para iniciativas de tokenização, para esse tema. Então, eu acho que um benchmark importante aqui para a gente é a SDX na Suíça. Que tem, é engraçado, que a gente acompanha em tudo, mas, por inspiração e outras coisas, porque a gente veio a descobrir no tempo, a gente tem muitas similaridades com a SDX. É interessante. E, por exemplo, vamos pegar uma empresa que está listada, um emissor, que é a Mais Muc, que, inclusive, já esteve aqui conosco, o Otto, que é o presidente do conselho, um dos fundadores, e tem uma trajetória muito legal, nessa área de snacks saudáveis, alimentos proteicos, e de muito crescimento. Eles estão listados, né? Na Bifor. Isso. Como que é o processo que eles tiveram que passar e o que muda na gestão da empresa, uma vez que eles estão listados? Porque você colocar uma pressão de uma empresa de capital aberto, como se fosse capital aberto em termos de auditoria, de compliance, é capital aberto. Para um negócio que ainda é pequeno, é super desafiador, mas, ao mesmo tempo, tem benefícios. Então, se a gente pegar a Mais Muc como um exemplo, conta um pouco sobre... Assim, um empresário que quer dar esse passo, ele precisa dar um passo no sentido de se comprometer com mínimas práticas de governança, ter uma transparência para o mercado, porque você vai passar a divulgar trimestralmente resultado, nas janelas de resultado, né? Você tem que ter a sua companhia auditada, a sua companhia, no nosso caso, precisa ser uma S.A. O que a BIFOR montou, assim? A BIFOR, ela montou um arcabouço de pré-requisitos e obrigações, né? Isso aprovado ali com a CVM, porque a BIFOR, ela é participante do sandbox regulatório da CVM, né? A gente recebeu a aprovação ali no dia 30 de setembro de 21. E aí, a gente demorou um ano para colocar a operação de pé, né? Todos os manuais são mais de 30 documentos que passaram ali para avaliação minuciosa do regulador para dar autorização de funcionamento efetivo, tá? Para vocês terem ideia. E entre esses documentos está esse arcabouço de pré-requisitos e obrigações para uma companhia ser considerada uma companhia listada no mercado BIFOR. E aí, ali, a gente fez algumas simplificações com relação à resolução 80 da CVM, que é justamente o formulário de referência para a empresa conseguir o registro de companhia aberta junto ao regulador brasileiro. E a gente pegou aquela... Eu lembro... Era 480 antes da 80, quando a gente estava fazendo esse dever de casa. Eu lembro que eram 76 páginas de bullets points de obrigações. Só para vocês terem ideia. E a gente foi olhando uma por uma e disse assim, não, isso aqui... Tentando adequar a realidade de uma companhia de menor porte. Porque aí você vai dizer, poxa, mas vai ficar muito mais simples? Super simples não dá para ficar, porque você está falando de chamar investidores de mercado para serem acionistas de uma companhia. Então, você tem que cumprir com uma série de obrigações, transparência, você tem que ter compromissos com seus investidores. Você tem que ser um arcabouço responsável nesse sentido. Então, por exemplo, as empresas da BIFOR que listam hoje para ter as suas ações negociadas, elas precisam ser S.A. Elas precisam... Porque aí você tem a lei das S.A. protegendo ali os minoritários, porque tem suas regras mínimas. Precisam ter conselho de administração. Mas, no nosso caso, a gente não exige que tenha membros independentes. porque aí acarreta em mais custo. Elas precisam ser auditadas, mas não é a auditoria dos últimos três anos. Pode ser a auditoria do ano anterior. E aí, daí para frente, naturalmente, segue a auditada. E aí, são algumas nuances que simplificam o processo e refletem diretamente em diminuição de custo. Mesmo a questão do uso de blockchain, que a gente tem duas grandes inovações, eu diria, até então na Bifor, porque tem muitas outras que vão vir ao longo dos anos. Mas, a primeira é a questão desse arcabouço para viabilizar a listagem de pequenas e médias empresas. E, simplificado, e o segundo é o uso de blockchain na infraestrutura de mercado. O uso de blockchain também barateia o custo de escrituração para a companhia. Porque a gente conseguiu fazer algumas rotinas um pouco mais automáticas de conciliação de informações que acabaram diminuindo o custo anual do escriturador para a companhia. Então, com isso, fica mais acessível e aquele conjunto de obrigações fica mais adequado e palatável para o porte. Vai dar trabalho? Vai dar. Até porque cada empresa vai precisar se organizar um pouco mais ou menos para entrar nessa nova fase. Mas é muito benéfico para a companhia, né? Quais conselhos você daria para uma empresa que quer se listar na Bifor? Assim, ela precisa entender se ela está no momento. porque querer listar não quer dizer que está pronto, né? Por exemplo, a cada trimestre você tem que reportar resultados. Você vai ter que ter um porta-voz que vai falar com o mercado, que vai vir explicando sobre a companhia. Uma vez companhia listada, se acontece alguma mudança que se qualifique como fato relevante, você tem que seguir o rito de fato relevante porque isso influencia em preço, na cotação e mercado. então tem toda uma cartilha que precisa ser seguida nesse sentido. E às vezes, assim, existe uma vontade, mas você precisa olhar da porta para dentro se você está organizado, se os seus executivos também estão organizados para cá com aquela organização. A Bifor, com aquelas obrigações, né? A Bifor, ela facilita uma série de coisas para a empresa, né? Por exemplo, a área de R.I. da companhia, a gente provê um espaço no próprio site da Bifor. Se você for lá na Bifor, empresas listadas, você consegue acessar direto todos os documentos da companhia. Então, as companhias não precisam manter isso administrado em seus próprios sites, elas só precisam encaminhar para o site da Bifor. E a gente tem um sistema em que os emissores colocam todas as informações lá, e é como se fosse uma intranet dos emissores que desde o pedido para a listagem, o protocolo de todos os documentos até depois, quando vai reportar resultado, é tudo através do mesmo sistema. Então, a gente está fazendo tudo para poder facilitar, porque se você vai para um IPO tradicional, você tem que ter toda uma área de R.I. estruturada. Aqui precisa ter um diretor indicado que vai ser responsável por isso que eu... Claro que sim, mas todo o trabalho a gente tenta dar uma suportada para caber no bolso da empresa, porque senão fica um custo tão grande para manter aquilo que para algumas empresas a conta não vai fechar, e o objetivo é, na verdade, você conseguir construir uma relação com os investidores, porque vai ser lista, você faz uma primeira emissão, daqui a pouco a empresa está em um outro momento, você pode fazer um follow-on, então, assim, toda a ideia foi concebida para facilitar esse processo com os emissores. É muito interessante, se eu olhar da ótica de disrupção de negócios e de inovação, o que vocês estão fazendo na Bifor é muito interessante, porque eu sempre falo que a disrupção ela vem de dois caminhos, um caminho é um cliente ou um mercado, um segmento que não está tão bem atendido ou não tem soluções específicas para eles, então vocês oferecem isso, inclusive flexibilizaram várias normas e do checklist para você poder abrir capital e o outro lado é a tecnologia e o blockchain, pelo que você falou, habilita essa possibilidade de você reduzir os custos totalais de transação, é isso que acontece. Hoje a gente ainda reduz só, eu diria que o custo de escriturador e algumas taxas que a Bifor cobraria, porque a gente tem atualmente no âmbito do sandbox, e aí eu vou explicar o que é sandbox para não deixar o pessoal perdido já já, a gente entra nessa, parênteses, mas assim, atualmente, a gente tem a dispensa de depositário, porque o que acontece, assim, o sandbox é como se fosse, é um, a CVM publicou um edital no mercado, né, dizendo algumas verticais, alguns temas, né, que seriam elegíveis, né, perguntando para os participantes de mercado, né, se eles, tipo, quem, quem é protocolar projeto, e no final, 33, 34 protocolaram, se retirou 33 protocolaram, grandes instituições, inclusive, e no final, quatro instituições passaram, é, e, e, quatro com projetos muito distintos, né, a Bifor tem esse DNA de, de negociação de ações, né, podendo também negociar dívidas, a gente começou por ações, tá, e tem essa licença para listar companhias de até 300 milhões, tem uma abrangência, uma licença, né, interessante, sendo que, assim, hoje, esse arcabouço de pré-requisitos e obrigações, que, que é uma prerrogativa da Bifor, é só da Bifor, mas a ideia é que é, passado o sandbox regulatório, e é o princípio do sandbox da CVM, é, isso vai ser expandido para o mercado como um todo, aí vai seguir o rito normal do regulador, como é o primeiro sandbox, a gente ainda não tem muita clareza como o regulador vai conduzir, mas, é, se vai entrar em audiência pública, né, o que foi testado na Bifor em conjunto com outras manifestações de participantes de mercado. Por que que é sandbox caixa de areia? É. Qual que é a lógica? A loja é um ambiente, é um ambiente de teste, a gente recebe licenças, e aí, e aí, qual é, eu diria, a abordagem da Bifor? A Bifor claramente olha o sandbox regulatório, é, como um caminho para uma licença definitiva estrutural, a verdade é que, hoje no Brasil, é, fora a B3, você não tem outro ambiente, é, organizado, com autorização para negociações, é só a Bifor, então, Então é a B3 e a Bifor. É a B3 e a Bifor. E a Bifor é um nome muito bom, hein? É verdade, hein? É verdade. B4, Bifor de antes, é muito bom. É muito Bifor de antes, assim, e Bé, Bé é balcão de empresas emergentes, porque aí é, Bé é 4, né, e 4 são vários motivos, na verdade, de Bifor. Não é uma mais do 3 da B3, não? Eu não vou falar isso, você vai me botar em maus lençóis. Mas, na verdade, assim, é um nome tricky, ficou interessante, mas o Bifor, como se fala, não tem muito essa lógica de mercado de acesso mesmo, é o DNA da gente, sabe? Então, e é muito engraçado, vou até queimar a largada aqui, a gente volta e me pergunta, poxa, mas e a B3, vocês são concorrentes? Na verdade, a gente é muito mais celeiro do que a concorrente para a B3, sabe? Porque na prática... A B3 não quer esse tipo de empresa, empresa desse bote. A B3 não fez até hoje, em décadas e décadas, décadas. Porque, na verdade, gente, até entrando num exemplo da AEM, lá em Londres, a gente tropicalizou uma figura que se chama lá, que é o Nominated Advisor, que é uma figura que é um advisor, que é obrigatório para você estruturar uma operação e ser participante do mercado, que assessora a companhia no setup do pedido. e aqui a gente criou uma figura que se chama consultor de listagem, que a gente estudou o Nominated Advisor da Londo, e disse assim, como que a gente tropicaliza? Porque o que a gente disse? Ora, vamos formar consultores que a gente, no processo de credenciamento, a gente vai lá, vai fazer a diligência, vai ver se ele está habilitado para fazer a operação dos mercados de capitais, qual o track record dele, que se eles têm capacitação e não é uma pessoa física, é uma empresa, e aí a gente credencia, hoje a gente já tem sete credenciados na B4, inclusive a Genial Investimentos, a Aldas, tem Baril de Advocacia, tem algumas empresas, inclusive, que já fazem muita operação de mercado de capitais na própria B3, que assessoram as empresas e a gente forma depois, depois de credenciar e fazer todo o rito, e a gente tem isso tudo muito documentado e certinho, isso é uma coisa, a B4 é muito chita com regulação, tá gente? Super. Então assim, depois de a gente fazer o rito, a gente faz um treinamento com eles para capacitá-los a pegar na mão das empresas, porque, gente, não é trivial fazer esse processo de se organizar para listar, seja o escopo que for, né? E a gente pensou muito numa lógica de formar ecossistema, de conseguir trazer mais empresas e de escalar isso. Então a gente formou essa figura muito por causa desse comentário que você fez agora, de que, ora, como é que você escala, né? Como é que no Brasil não tem isso ainda, né? Por que a B3 não olhou para isso? Porque não é trivial você fazer listagem de companhia de menor porte, é muito trabalhoso. Aí você pega o pessoal que já opera no mercado tradicional, que faz a operação muito maior, o FIA no relativo pode até ser próximo e vai ser, mas em valores absolutos de uma companhia maior cujas emissões, né, vão ser de tamanhos menores, volumes financeiros menores, a conta mínima não se paga. Então a nossa lógica é vamos formar um ecossistema de provedores de serviço que vão olhar para o desenvolvimento desse segmento, né? E aí várias auditorias famosas estão começando a estudar e conversando com a gente para fazer o produto para esse segmento, com as obrigações de auditoria para esses segmentos. Entendeu? É, mas olha que interessante, vou fazer algumas analogias aqui e algumas provocações. Se a gente olhar a Stone, se a gente olhar a PagSeguro, elas entraram no mercado olhando um segmento de clientes que não estava sendo tão bem atendido pela Cielo. Elas entraram lá, não, olha, é um segmento pequeno, de pequenos varejistas, estabelecimentos comerciais que reclamam do valor da maquininha, que reclamam da taxa de antecipação de recebível e era um segmento que a margem ia ser muito pequeno para a Cielo. Aí eles entraram, entraram, entraram e o market cap delas, a capitalização de mercado delas é maior do que a Cielo e houve uma migração de market share à medida que os estabelecimentos começaram a usar PagSeguro e Stone. Se a gente olhar a Nubank, Nubank falou, vamos olhar esse segmento aqui de cartões, de pessoas que não têm acesso, vamos entrar por esse segmento, pessoas mais jovens, pessoas que querem mais facilidade para ter cartão e depois cresceu, 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 cresceu. Trazendo essa analogia para a B4, a B4, ela olhou claramente esse segmento de pequenas e médias empresas, que é uma dor, e à medida que isso pode se tornar interessante, o investidor pode falar, eu não vou investir nessas empresas talvez maiores ou até mesmo como opção de diversificação de portfólio e vou começar a investir nesses emissores da B4. Tendo feito essa analogia, como que você vê o futuro da B4, tendo em vista que me parece, eu estou falando conceitualmente, como uma pessoa de fora, uma estratégia de entrada, mas que tem muita coisa por vir. Sem dúvida, e tudo depende da nossa capacidade de execução, de crescimento, de tração, de formação de ecossistema para levar esse mercado no potencial que ele tem, porque a gente tem um país enorme, com empresas, inclusive a gente vê muita coisa fora do eixo, lembrando que o DNA da B4 veio de eixo space, que vira uma transformação de mercado, você vê que é possível aquela coisa de empreendedorismo na veia. Mas, respondendo a tua pergunta, assim, a gente pode virar tanto uma Nasdaq, que começou com um nicho específico de empresas de tecnologia, no final, não estava ali muito no radar da Nasdaq, e depois, cresceu, e hoje, não é do tamanho da Nasdaq, mas é muito ali, muito relevante no mercado e no mundo, e ficou marcada com aquela coisa de tecnologia, inovação, depois passou a prover sistemas, a Nasdaq, enfim. Mas, assim, gente, ou a gente vai ficar numa lógica de graduation também. Existem N caminhos, se você me perguntar como é que você enxerga a B3 hoje em relação a B4, a B3 é tropa de elite, gente, excelência. Se eu disser para você, quando a gente foi ver os nossos manuais de supervisão de operação, é claro que a gente bebeu da fonte do que a B3 fez bem feito ao longo de muitos e muitos anos, né? Eu estou mais preocupada em conversar com a B3 para discutir como que, se alguma companhia nossa queira passar para o segmento deles, como que eu facilito isso do que o contrário, porque, eventualmente, se a gente crescer a ponto de não fazer sentido para as companhias saírem do ambiente da B4, depois de muito maiores, ótimo mérito nosso, mas, isso assim, lá na frente que a gente vai saber, né? Eu estou preocupada em fazer o mercado brasileiro ser funcional, a gente não tem espaço aqui para ficar com cotovelada, nem, eu vou falar uma coisa, eu não sou, a gente não é estartupeiro naif, que vai dizer, ah, porque eu sou competidor da B3, gente, quem é a gente na fila do pão do lado da B3 hoje, né? Com toda a saudade do mundo, já já a B3 vem e compra vocês, hein? Olha, eu não sei, isso não está no radar, porque eu vou te falar, eu tenho um estratégico no CapTable, lembra que a gente trouxe a Núclea como stakeholder, né? Isso é importante. uma junção de um monte de banco, não é? Então, a Núclea, ela era uma associação detida pelos bancos e hoje, a Núclea, na verdade, uma definição assim, simples, ela é um dos principais players do sistema de pagamento brasileiro. Se você pensa em transação de cartão de crédito, antigo TOC, TED, tudo passa pela Núclea. Então, assim, são trilhões de movimentação financeira. E a Núclea é uma empresa, né, que tem um management, que olha para o futuro e que está ali com metas de crescimento bem aceleradas para os próximos anos, fazendo aquisições estratégicas. A Núclea, assim como a B3, lá atrás, passou por uma desmutualização em março desse ano, tá? E depois da desmutualização, o primeiro investimento que foi feito foi feito para a Nabfor. E ela fez outros investimentos como Compracerta, por exemplo, uma registradora. Então, assim, a gente tem um stakeholder relevante que tem nada mais e nada menos do que uns 2 bi de caixa, tá? Que tem um olhar muito estratégico para a B4, né? E isso nos confere musculatura, porque a gente é uma multi-sided platform que, de um lado, ela tem que construir o ecossistema e trazer os emissores e empresas interessantes para serem listadas, né? Do outro lado, a gente tem que conectar o maior número de corretoras para trazer as bases de investidores para tornar esse mercado líquido, é uma construção de liquidez. E isso é um business muito intenso em capital, gente, porque nosso time, a gente tem 60 pessoas, a gente precisa cumprir, a gente está no sandbox, mas a gente tem uma série de dispensas dentro da CVM 135 que é a licença de mercado organizado, tá? Mas na prática, a gente já cumpre praticamente todas as exigências, porque a gente veio se preparando para quando acabar com o sandbox e para a licença definitiva. Então, e veio mostrando isso para o regulador, ó, eu estou fazendo uma dever de casa, a gente está, né, se aproximando desse movimento. E para eu poder ter esse time, para eu poder construir, cumprir com as funções regulatórias, com excelência, eu preciso de capital. E não é aquelas, comparando com uma startup que vai, né, bootstrapping e crescendo o time na proporção que vai vindo o resultado, a gente precisa ter uma estrutura mínima para operar com segurança para depois escalar. E sem a Núclea, a gente não teria essa segurança nem essa musculatura de olhar para um business com visão de longo prazo que precisa ter, entendeu? Patrícia, eu acho um negócio muito interessante que vocês estão atuando num mercado que agora que vocês estão aí parece óbvio para a gente como investidor, pô, é lógico que tem que investir nesse tipo de empresa. Antes de vocês chegarem, não tinha como acessar essas empresas, né? Nós como investidores. Então, assim, a gente tem dois gaps gigantescos. Tem a B3 com empresas enormes e a gente pode comprar Petrobras, Vale, Itaú, qualquer outra. Ou uma coisa muito diminuta, tipo peer-to-peer, onde eu cheguei a colocar dinheiro, por exemplo, eram umas empresas desse tamanho, levantando capital de pessoa física com taxas aparentemente maravilhosas, ali de 30% no ano, 40% no ano de retorno, você faz um empréstimo. Só que é uma empresa muito pequena, com nada ou quase nada de governança e não é à toa que, sei lá, dos três investimentos que eu fiz, um foi para o espaço e aí... e era me falar assim, olha, a gente vai entrar em conjunto, em ação contra empresas que não quis devolver. Então, vocês estão com empresas que já são grandes para o padrão de qualquer empreendedor, mas que não são essas empresas bilionárias, gigantescas e tal. Já são mais profissionalizadas, sem dúvida. Cara, como alternativa de investimento é sensacional. Eu acho que a tendência é ter um monte de empresa listada. É, a taxa de mortalidade no mundo de alistar, já natural, que seja a mais alta, né? E tem plataformas aí de crowdfunding que têm feito um trabalho bacana, trazendo cases. Então, assim, eu acho que, assim, tudo tem uma relação risco-retorno que cabe dentro da carteira do investidor. Ele tem que entender que early stage ele bota muito pequenininho na public equities, as ações da B13. Ele vai ter uma participação maior e da B4 vai ser o meio do caminho, digamos assim, em termos de tamanho, ocupação do portfólio. Mas, assim, se a gente parar para pensar, quantas empresas, eu falo isso sempre, quantas empresas que foram listar na B3, na Nasdaq, que antes foram alvo de investimento de investidores em rodadas privadas. E quem eram esses investidores? Minorias, grandes alocadores, grandes famílias, gente do setor que tinha acesso, porque, então, era, portanto, um estratégico para as suas companhias. E aí, depois, ela só vai listar depois de uma massa crítica de resultado que é lá em cima, né? A gente só tem acesso quando já é muito grande. Total. E aí, a gente só viu, num passado recente, listagem de companhia menor na B3. Em 2021, foi uma janela, inclusive, que muitas companhias depois, quando a gente, né, teve o ano seguinte, ano passado, principalmente, foi super duro, foram super penalizadas, se você parar para pensar. Porque o mercado deu aquela esticada que é natural quando tem, né, aquele bom humor, digamos assim. Então, entrou, entraram companhias menores, mas eu não sei se isso se repete dentro dessa dinâmica normal de mercado. O ponto é, você tem companhias, se a gente pegar mais músicas, 75% ao ano nos últimos cinco anos. De crescimento. De crescimento. 75% ao ano. Ao ano, nos últimos cinco anos. Se você pega a Plamev, que é a terceira empresa listada. Que é da área PET. Da PET. É aquele plano de saúde PET. É o maior plano independente. Ele fica atrás apenas do plano da Porto. Da Porto, sim. Né? Mas, que é aquela associação com a PET, Pet Love, né? Mas, a Plamev, de, se a gente pegar ali, de 2019 a 2022, ela tem uma média de 102%. Ao ano. de crescimento. É porque a gente pensa, né, Leandro? Na B3, nós temos as Blue Chips, as grandes empresas. Vale, Petrobras, gigantescas, transatlânticos, que sobem, né? E você tem as Small Caps. Tem até o ETF, né? Small Wands. Você, quando tem um momento de expansão do mercado, as empresas menores, as empresas que são listadas na B3, mas tem uma capitalização menor, fazem parte, por exemplo, do índice da, das Small Caps, elas sobem com maior velocidade do que as gigantes. Quando caem, também, né? Tem uma volatilidade maior. Sim. E se você pega num período mais longo da Bolsa brasileira, as empresas menores tendem a ter uma velocidade de crescimento muito mais rápido. Agora, imagina essas empresas que a gente está falando que são bem menores do que as listadas na B3, mas grandes o bastante para não ser uma empresa Ica, né? Tem faturamento aí, imagina, de até 300 milhões de anos. Cara, o potencial de ganho é ainda maior e consideravelmente maior do que as esmultas. É uma empresa que consegue multiplicar de tamanho ainda. Ela não está madura, não topa, porque isso é mais difícil, mas tem vários pontos que circundam isso, né? Então, assim, você falou de volatilidade, acho que vale depois a gente conversar um pouco sobre oscilação de preço. ter uma questão do perfil das suas companhias e sim, eu acho que, assim, a B4, qualquer investidor que se cadastrar pode comprar ações na B4. Então, não é para investidor qualificado, investidor profissional só. Então, é uma lógica de democratizar o acesso, tanto para os emissores, como a gente já falou aqui, né? Quanto para os investidores que conseguem acessar uma classe de ativos que antes só estava disponível para essa minoria que a gente falou. mas tem algumas questões nessa lógica de construção de mercado que a gente foi se preocupando, né? Que é importante. Por exemplo, a gente começou a B4 e a gente montou um canal próprio para trazer clientes. É importante dizer isso. A gente foi autorizado para fazer isso. Porque o mercado organizado, normalmente, você tem as corretoras que se plugam, né? E aí, a gente disse assim, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai sair com um powerpoint para os corretores dizendo assim, vou aqui começar um mercado, vamos fazer? Até porque corretora, fila de TI de corretora e priorização, você tem mil coisas para fazer. Porque, né? Você tem vários produtos novos entrando, mil parametrizações. Então, não é fácil você essa prioridade na vida de uma corretora, né? Então, a gente disse assim, olha, vamos começar um canal próprio para a gente mostrar funcionando e depois a gente vai para a conexão com as corretoras que inclusive é a fase em que estamos hoje, tá? Então, o que a gente fez? A gente foi autorizado, a gente montou um canal, investiu para a questão de cliente, em mídias, essas coisas todas. A gente montou uma base que hoje tem 5 mil clientes cadastrados, composição ativa tem 30% disso, tá? Que tem tokens, ou participaram da oferta pública da Plamev, que está indo para a listagem, ou tem ações, né, tokenizadas da engravida, porque, mais uma vez, primeira foi um setor de reprodução assistida e são tais super legais, porque tem 15% a taxa de infertilidade no mundo, tá, gente? Então, e as mulheres, eu sou um exemplo disso, porque meus babies estão congelados, eu ainda não tive, né? Mas as mulheres estão tendo filhos mais tarde, né? Então, é um negócio que só cresce, então, é uma tese, inclusive, de democratização do acesso, porque ela tem um preço super facilitado, 12 mil reais em 12 vezes no cartão, tem gente que vem fora do Brasil fazer processos de fertilização com a engravida, inclusive, que é muito, muito bem feito, dentro dos protocolos, as taxas ali, de sucesso. Depois, a gente tem a Masmur, que é Snacks Saudáveis, que é uma, essa proposta de alimentação saudável, da coisa do treino e sendo gostoso, que eu acho que é uma grande diferença, a Masmur é muito bom, a gente é muito viciado, todo mundo, né? E a Plamev Pet, que vem essa coisa da saúde para o pet, e a gente, eu acho que no Brasil é a segunda população de pet no mundo, né? E hoje, tem muita gente que tem pet e não tem filho, então, você pega ali cases muito interessantes, né? Enquanto, eles estão relacionados com o B3 e qualquer outro mercado, então, e é muito engraçado que o Vice Chairman da Nasdaq, que teve com a gente, falou isso, eu sempre estou pedindo conselho para todo mundo, tá gente? Porque a gente estuda muito, conversa com muita gente, eu falei, qual conselho que você daria? Ele falou, cuidado com as suas dez primeiras empresas, traz coisa muito interessante, porque sempre pode vir uma empresa que vai dar uma derrapada, mas assim, toma um cuidado para ser coisa interessante, e aí, eu acho que a gente está bem feliz com esse ponto. É isso mesmo, e voltando para o ponto que você falou, Doni, o potencial ganho me parece ser muito interessante, é a mesma coisa, imagina você ter comprado a ação da Amazon em 1997, quando ela faturava cento e, deixa eu ver aqui, eu tinha pesquisado, cento e quarenta e sete milhões de dólares, imagina, hoje ela fatura quanto? Ah, caramba, muito. Muito, muito, vamos ver, vamos perguntar para o doutor Google, mas, é a mesma lógica, é muito potencial, e isso que você falou, 127 bi em 22, 127 bi? De dólares, né? De dólares, sim, imagina, então, se você, desses dez primeiros emissores, que é natural, você tentando, eu vejo a B4 como uma disruptora no mercado de negociação de ações, eu estou enquadrando conceitualmente ali, e é natural você ter que cuidar muito bem desses dez primeiros emissores, ou clientes, dentro dessa lógica de plataforma, e aí, atrair casos interessantíssimos. Isso. Mas, tem um outro lado da moeda, que é o timing. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, IPO recente, Instacart, gigante, IPO, abriu capital na Nasdaq, recentemente, setembro, no mês de setembro de 2023, e foi uma decepção, no segundo dia, a ação recuou e perdeu todos os ganhos que ela teve no início. O que eu estou querendo dizer? Muitos investidores, claro que estou falando de empresas gigantes, mas muitos investidores e o mercado, ele parece estar resistente a abrir capital e fica mais vinculado ao mercado privado. A gente está na janela um pouco mais afiadora, que não abriu o abril, está com alguns indícios aí. Inclusive, as pessoas me perguntam sobre esse timing. Poxa, o IPO veio justamente numa hora de mercado mais difícil. Como é que vocês enxergam isso? E, na verdade, o primeiro ano que foi o ano que calhou com essa janela que você está falando foi um ano de muita construção e de muito início de relacionamento de mercado. Então, e a gente é um business que veio para o longo prazo, que não vai ter só ações, vai ter outros ativos também. A ideia é conseguir atravessar melhor os ciclos, inclusive, tentando essa diversificação de receitas, de emissões. Mas, olhando para mercado de acesso, tem muita coisa para fazer aí para o mundo de PMEs. e bate, eu acho que, com uma agenda de diminuir o custo de acesso a capital para as companhias. Mas, eu acho que esses movimentos são naturais de mercado. O que a gente tem que se preocupar é fazer uma educação interessante com os emissores, porque é normal uma companhia querer listar, quando vai pensar em preço, tentar ter o máximo possível, porque o emissor, ele quer se diluir o mínimo possível. quem não quer na cadeira dele? Por isso que é importante você ter um saldo de mercado, você ancorar e ter uma figura um pouco mais institucional, um alocador ali para conseguir trazer uma racionalidade para o preço. Então, isso tudo é muito importante. Você não forma um novo mercado só com o institucional ou só com a pessoa física. Você tem que ter um casamento dos dois para você ir construindo liquidez, porque são comportamentos complementares ali. E faz sentido pensar que os investidores dessas empresas que estão listadas, eles acabam sendo investidores que conhecem a empresa, querem diversificar investimentos, mas sobretudo eles são consumidores, eles são clientes dessas empresas. Faz sentido pensar dessa maneira? Sim, porque você tem um efeito ali do network muito grande. Do tipo, se vocês pararem para pensar até nesse início, mais mua, listou na Bifor, quanta notícia positiva deu para a companhia, quantos podcasts inclusive com vocês veio a novidade e aí a pessoa que estava ouvindo o outro disse assim, nossa, que empresa bacana, eu posso fazer parte, eu posso comprar a ação. Esse efeito, inclusive, de dar mais visibilidade para a companhia e aí você meio que retroalimenta, sabe? Isso porque teve um certo cuidado das redes da Mais Mu fazer a coisa cuidadosa ali porque você está o tempo todo mostrando um produto, né? Mas eu acho que tem um efeito muito positivo nesse sentido, sim. Qual é o tipo de investidor que vocês querem na Bifor? O que a gente quer? A gente quer todos. Você vai me perguntar, tipo, Então qual é o tipo de investidor que pode investir através da Bifor? Qual é o investidor que pode investir hoje? Hoje a gente tem um canal próprio que se chama Begin, tá? Então você vai lá, se cadastra no site da Begin. Que é o quê? Begin.com.br? É, B-E-E-G-I-N. Begin com dois Es. .com.br, tá? E aí, você se cadastra e você consegue acessar a Bifor. Ou você participa de uma oferta pública que acontece no ambiente da Begin, um IPO, ou você vai direto pro ambiente de negociação e compra ações. E a gente ainda não tá com lote mínimo. É, então... Então qual que é o mínimo que eu posso investir? Tem token de 18 reais, tem token de 10 reais, então dá um super acesso. Quem quer lá testar, tipo, existe essa possibilidade. E como funciona o pregão? Então... Eu consigo comprar, vender a qualquer momento? Estão pensando isso, não é isso? Vejam bem. A gente é um ambiente de construção de liquidez. Então qual foi a decisão que a gente tomou pra esse início? E não tem nenhuma barreira tecnológica não, porque no limite a gente podia operar até 24 por 7, se quisesse, óbvio, liquidando nos horários adequados de janela, né? E aí, qual a pegada? A gente, a exemplo dos títulos públicos lá atrás, que aconteciam às quartas, a gente resolveu ter o pregão mesmo às quartas-feiras, pra chamar mercado. Porque senão, nesse início, em que a base ainda tá crescente, a gente não tem uma super capilaridade de distribuição ainda, ia ficar aquela coisa de negociações espaçadas demais, aquele negócio meio boring. Você quer vender, não consegue quem compre, quer comprar, não consegue quem venda. ou o preço é muito longe do que você quer. Exatamente. Aí a gente jogou pra quarta. Juntou compradores e vendedores num dia. Isso, eu vou falar sobre o preço que isso é relevante. Quarta-feira. Então, o pregão funciona de meio dias 8, a gente jogou até 8 horas da noite, porque a gente entende que comportamento de pessoa física, a gente viu uma pesquisa da Robin Hood que o after hours tem muita intensidade de pessoa física. E a gente entendeu que nesse início os first movers que entrariam na B4 ia vir mais pessoa física, a gente disse assim, vamos estender até 8 horas e fazer a liquidação ali no final da janela e realmente tem um movimentinho no final do dia, mas ok. E o que a gente faz? Sabe aquele leilão de abertura que rola na B3? São minutos. A gente fez uma mudancinha, a gente pega o leilão e a gente estende ele de quinta-feira de manhã quando sai o preço de referência das ações, tá? até uma hora antes da abertura do pregão. Então, a plataforma fica aberta, né? Do tipo, o home broker, lá, fica aberto, eu não gosto de chamar de plataforma porque a gente é mercado organizado, porque hoje tudo é plataforma, né? Então, estou me corrigindo. Então, o mercado fica aberto todos os dias da semana, tá? Sendo que quinta, sexta, segunda, terça e quarta-feira antes do pregão é o período de leilão. Você pode registrar todas as ofertas, mas aquilo não vai ser executado ali na hora, Você cadastra aí seu interesse de comprar ou de vender e a que preço? É, e a que preço? Aí, o que a gente acontece? A gente roda o algoritmo do leilão, que é a mesma lógica de Chicago, da B3, e aí, para maximizar o número de negócios, considerando as ofertas de compra e venda, que preço que a gente determina. A gente roda o algoritmo e determina o preço e aí, executa automático todo mundo que entra naquele range. E aí, abre executando aquilo e abre o mercado com pregão contínuo, quem tiver dinheiro em conta, porque hoje é uma lógica de pré-pagamento, você tem que ter, tipo, mas eu só estou fazendo uma ilusão. A gente é valor mobiliário e não tem nada a ver com cryptocurrency, só estou fazendo um paralelo. Você tem o seu dinheiro em conta, você opera e você consegue registrar uma ordem. A gente está falando bastante do lado do emissor, mas eu acho que vale a pena já estar tocando no lado do investidor como você trouxe, você comentou, Patrícia. Você citou a Robin Wood. Então, a Robin Wood, ela facilitou muito a negociação, por exemplo, de ações, sendo uma corretora online, abriu capital nos Estados Unidos. Então, por exemplo, os meus amigos nos Estados Unidos e que são brasileiros, que moram lá e que investem lá e já estão, enfim, a situação fiscal deles está lá, eles acham um absurdo. A dificuldade que é você comprar, vender ações, investir aqui no Brasil. Como que você vê o mercado do lado do investidor? E também, como que a Bifor, ela pode contribuir para facilitar esse processo de investir, negociação? Olha, o nosso foco é conseguir manter a jornada do investidor sem criar muitas coisas diferentes e tirar o investidor dentro do ambiente da corretora, por exemplo. Porque, assim, todas as corretoras vão melhorando suas ferramentas de trading, vão contratando vendas específicas, têm parcerias importantes e numa lógica de melhorando a jornada. A gente entende que isso é um desafio muito mais do canal. você vê que o Robin Hood é um canal. É um canal. É uma corretora muito mais moderna. Então, assim, a gente tem um mercado de corretoras super maduro no Brasil, a gente é ambiente de negociação. Então, a gente, na verdade, as corretoras se conectam a gente para trazer os clientes. E aí, a gente está nessa fase, tem das duas primeiras corretoras se conectarem na Bifor, a gente está em processo de integração, tá? E depois de passar dessa fase estabilizada operacionalmente, a gente vai ampliando e trazendo cada vez mais corretoras sempre ali com a val da CVM que autorizou inicialmente essas duas. Então, super interessante. E empresas, setores específicos de empresas? Porque as empresas de tecnologia elas estão sendo muito questionadas hoje no mercado. E, por exemplo, se olhar as empresas que estão listadas hoje na Bifor, então você tem uma empresa que é uma empresa de produto, não tem nada a ver tecnologia que é mais mu, nada a ver. você tem uma outra empresa que é saúde. Que setores? Tem setores que vocês estão de olho que faz mais sentido do que outros? A gente tem feito estudos, mas a gente, nesse início, a gente deixou a coisa um pouco agnóstica. Você vê, como a gente falou, a Nasdaq começou com DNA de tecnologia. Se você vai lá para o Canadá, você vê um DNA muito forte de mining. Depois eles foram abrindo. Teve uma época que começou a vir muita empresa de saúde e a gente falou, nossa, a gente vai ser um mercado focado em health. Mas no final, eu acho que, nesse momento, inclusive, esse início, a gente entende que tem muita oportunidade fora do radar. Eu gosto sempre de lembrar a nossa experiência na XP, porque o Rodrigo Fisman e eu, cofundadores ali do grupo Solon, junto com alguns outros sócios, a gente trouxe muito DNA da XP. E lá, a gente cuidava ele da área de Wealth Management e eu fazia gestão de fundos, dos fundos de fundos. Então, eu pegava muito portfólio exclusivo de grandes investidores. E era o nosso, era muito o início dessa divisão, a gente que criou do zero na época. Então, a gente rodava o país todo para falar. E era muito interessante que por trás dos investidores que a gente estava ali oferecendo na época, a gente falava muito percentual do CDI. Essa expressão acho que mudou juros altos. Então, isso, a gente ia vender percentual a mais do CDI, dizer que eles iam conseguir investir melhor. Eles estavam preocupados com as empresas, porque os donos de determinadas fortunas eram empresários de negócios muito interessantes e estavam totalmente fora do radar da Fara Lima. Então, a gente olhando para isso, disse assim, gente, tem negócio interessante. Então, eu acho que a gente está muito focado em trazer e fazer essa ponte com o mercado de capitais e dar acesso para que os investidores possam participar disso. E aí, à medida que a gente vai ganhando capilaridade de distribuição, conectando mais corretores no tempo, a gente vai conseguindo trazer mais emissões. Eu não sei se eventualmente a gente vai ficar marcado mais para um segmento específico. Patrícia, do ponto de vista de preço das ações negociadas na BIFOR, é a mesma dinâmica da B3, o que muda? Muda, porque, na verdade, a gente é um mercado cuja liquidez está sendo construída, um mercado criado agora do zero. Então, naturalmente, você tem uma base de investidores que vai crescendo, inclusive à medida que a gente vai trazendo corretores no tempo e tudo. Então, a gente se preocupou muito em reduzir, atenuar uma volatilidade que seria uma volatilidade prejudicial. E como que a gente fez isso? O preço não oscila livremente. A gente, na quinta-feira de manhã, a gente publica o preço de referência. E aí, todas as ofertas no leilão podem ser registradas 10% para cima e 10% para baixo, que é uma espécie de túnel de preço. então, você pode colocar oferta, se você colocar uma oferta fora desse intervalo, que é 10% acima ou 10% abaixo, ela nem entra no sistema. E por que isso? Imagina se você tem um investidor isolado, com uma posição pequena, que registra uma oferta porque ele está precisando de liquidez urgentemente a 50% do valor. As pessoas vão achar que aconteceu alguma coisa com a companhia. Como é que num ativo que ainda não tem research descobrindo, que você ainda não tem um mercado ali acompanhando e trazendo uma racionalidade para o valor que está sendo negociado, para a cotação, eu acho que os emissores iam morrer do coração a cada pregão. Então, a gente, assim, como é que a gente faz para atenuar e de uma forma que depois, à medida que a gente vai criando liquidez, a gente vai ampliando essas bandas e muito em função da demanda porque tanto as corretoras quanto os venders de home brokers, eles têm muito sensibilidade do que que é relevante ali e abrindo no tempo. Então, além do pregão às quartas-feiras que eu já expliquei para concentrar, a gente fez esse mecanismo de túneis de preço para conseguir atenuar e que no pregão ele se estreita um pouco mais. Hoje a gente tem 2% para cima e para baixo e a gente vai alargar um pouco do pregão, a gente já está em discussão, pegando alguns feedbacks de mercado, provavelmente para 5%. E aí, você tem lá, quando fecha o pregão no final do dia, o preço que fecha não é o preço abertura de quinta, porque também você pode ter uma manipulação de preço. Então, a gente tem uma fórmula que está no site, a pública, para fazer uma espécie de decaimento, para ponderar para o preço de abertura, considerar a média de negociação dos últimos pregões. E aí, a gente vai atenuando a volatilidade. Legal, hein? Vamos acompanhar os próximos 5 anos, então. Vamos acompanhar. Posso soltar a minha teoria? Manda bala. Minha teoria é que, olhando tudo por fora, de fora, eu gosto de fazer predições. Então, aqui é uma predição de fora. eu acho que tem um grande potencial que vocês estão fazendo. Vocês acharam na Bifora uma estratégia de entrada no mercado, como a gente já falou aqui no programa, com empresas até 300 milhões, muito boas, muito boas. E se for possível expandir essa faixa dos 300 milhões, a minha hipótese é que, talvez, esses primeiros emissores vão indicar quais segmentos que a Bifora poderia se especializar ao invés de tentar fazer tudo e ir para todos os segmentos. Claro, pode ser. A gente tem mil possibilidades, mil não, algumas, mas, enfim. Mas é importante dizer que, no nosso primeiro ano, se você pega o exemplo da Engravida, a Engravida negociou 16% do Free Float. Não é pouco, gente, para o mercado em formação. E aí você vê, de fato, as ações trocando de... A Mais Moura acabou de listar, então, não tem tanto. Mas você vê tokens trocando de mão, ou seja, gente que participou de ofertas públicas lá atrás, conseguindo realizar e ter liquidez, né? E esse mercado ficando ali dentro de uma medida funcional. É uma questão de construção. Liquidez não é on-off. Liquidez é processo de construção. Você vai ter a gente vai precisar. Tem institucional investindo. A partir do momento que a gente tem uma massa crítica de ativos, número de ativos, dá para fazer ETF temático. Daqui a pouco a gente vira alvo de investimento, de investidor estrangeiro. A gente tem vários projetos de ESD na pauta. Então, assim, para você eventualmente atrair capital estrangeiro para um basket, porque as ações individualmente são muito pequenininhas, para um capital, para você vir com capital institucional. Você trazendo liquidez, fazendo esse mix de institucional local, estrangeiro, mais para frente, fundo de pensão e a pessoa física como um todo, você vai tornando esse mercado funcional, líquido. E aí, você vai ter as casas de research cobrindo os papéis. E é outro mundo, mas, assim, essa formação de ecossistema não é da noite para o dia. são as corretoras, são os administradores fiduciários que têm que tratar esse ativo e é um ativo tokenizado, tem algumas nuances nas carteiras dos fundos. Lembrando que a Bifor pode ser investida por fundos seja FIA, seja FIM, seja FIP. A gente tem, inclusive, já fundo investindo nas ações da Bifor hoje em dia. Então, mas montar isso tudo e atrair os participantes a gente tem ali um dever de casa a ser feito e depois vai embora. Investir na Bifor tem como não? Não. Não tem, né? Não. Na Bifor tem o grupo Solon e a Núclea. Só. E, naturalmente, os nossos sócios executivos, a gente tem um time de 60 pessoas, tá? Os principais de liderança estão ali no programa de Stock Options, né? E é isso. Acho que a receita é trazer gente boa, montar coisa bem feita. Mais uma vez, gente, eu falei muito de regulação, porque eu sou muito chita com isso e precisa ser, né, gente? Porque dinheiro é o órgão mais sensível do corpo, a gente fala lá. Tem que ter segurança. É verdade. Né? É isso aí. Patrícia Estilli, obrigado por ter vindo, obrigado pela conversa. Muito prazer. Obrigado, Patrícia. É excepcional. Adorei. Muito bom, muito bom. Valeu, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui até o finalzinho do Talk Invest News e a gente se encontra no próximo podcast. Tchau. Legenda Adriana Zanotto